Olá, amores. A paz do Senhor a todos, tá, gente? Hoje eu vim aqui, gente, fazer um vídeo especial, tá bom? Pra dedicar aí a meu pai, que não tá mais aqui comigo, tá no céu. Mas vim homenagear também a todos os pais, em especial também o meu esposo, né, gente? O pai dos meus filhos. Que vocês venham aí ter um domingo abençoado com a família, todos os pais, tá bom, gente? É um almoço simples, mas foi feito com muito amor, com muito carinho. Eu vim compartilhar esse momento com vocês, tá bom, gente? Então aqui tem um feijãozinho, tá bom, gente? Um feijãozinho mulatinho mesmo. Aí fiz essa saladinha aqui, macarrão, um arrozinho com cenoura e sobrecoxa guisada, que aqui meu esposo gosta muito. Então eu fiz em especial pra ele, tá bom, gente? Então aqui também tem um suquinho de abacaxi, tá, gente? E de sobremesa vai ter essa delícia de abacaxi aqui, tá, gente? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. É uma delícia de abacaxi de sobremesa, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Que realmente Deus venha abençoar aí todos os pais. Não só hoje, né, gente? Mas todos os dias. E que Deus venha abençoar todos com muita saúde, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Ah, gente, já ia esquecendo. Ali tá meus filhos. Tá, tchau, gente. E meu esposo tá lá dentro ali no quarto assistindo, tá bom, gente? Então é isso. Que Deus venha abençoar aí a família de vocês, tá bom? Tchau.